Queria também ter Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme nóis Eu vi que ele tava rindo Quem é você? Mano, ele tá do tempo Tem que fazer bem aí, né? Vai dar como aí, ó Qual o nome dessa menina? Isso, isso? Eu tô com a coberta aqui Pra ir dormir no fundo Olha só Mano, você tava respirando ou não havia ideia? Lógico que eu deixei um espacinho Pra respirar Nossa, ela fica se coçando com esse negócio A Japinha não tá aqui Ela está em casa A Camille chega daqui a pouco, eu acho A Camille É, a Camille daqui a pouco, eu acho E você, tá suavinha? Tô suave Não se interessa em ninguém, né? Não se interessa em ninguém, não? Aaaaah! Deixa a bala Não, deixa lá Essa olhada eu entendi Quem tava ali Nunca Nunca diga nunca As que disse nunca Olha Não, presta atenção Vira a câmera Vira a câmera Tô de olho Olha a câmera Olha a câmera Eu ia sentar isso Eu falei assim, é óbvio Ela não, aquele ali, ó Eu ia sentar no fundo Para que eu senti E a gente Eu ia sentar no fundo E a gente tá no fundo Eu ia sentar no fundo Eu ia fazer assim Nossa, a mulher fica até se coçando depois Onde é a câmera Onde é a câmera Vamos tirar o foto de menino aqui? Só me tá se coçou Vai, filma aí, ó Ó o que saiu aqui Ó, 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 ó A casa dos barão aqui Tem que subir isso É foto da rua, é vídeo É vídeo? Ó o que que sai Eu achei que ia ser a mesma coisa, eu ia entrar nisso aqui, ó. Que pena que eu sentei lá ali, viu? Tinha que ter sentado nesse. Por isso que tava bonitinho aqui sentado. Ai, mas é muito terrorista. Nossa, agora você vai limpar isso aqui, né? Eu vim tirar umas férias aqui. Eu vim tirar umas férias aqui. Oi? Até a mãe vai ficar? Não sei não. Todas. Esse puff aqui, ó. Outro. Eu não vou embora hoje não. Tem que arrumar um tio agora pra ela. Gostou daquela? Tem que arrumar um tio pra você, ele falando. Tio. Esqueça. Aqui, eu não vou ficar descoberto aqui, ó. Não, vem cá. Não, vem cá. Não, vem cá. A gente não gosta de falar. Nossa, essas imundícias aqui. E aquela que tava de um tio vermelho que veio aquele dia? Qual? Acho que é Rafa o nome dela. Que veio onde? Não, que parece a Bola Fini. Que veio com aquela que o Alfie ficou. Que veio com a Kit Kat? Não. Vixe, eu não lembro. É a... Ô, Alfie. Oi. Vem cá. Olha o prato, o prato. Olha 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 o prato. Vamos gravar um vídeo. Eu entrando lá. Quando as meninas sentar. Vai sentar. Vai sentar. Vai sentar. Eu já dar um gritão lá. E assustar mais. Ninguém sentou. Era você que tava, né? Você que era uma pessoa. Por isso que eu gritei. Por isso que eu comecei a ricos, ó. Ah, por isso que eu tava ali quietinho. Não, porque eu tava ali quietinho. Aí vocês chegaram. Porque vocês tavam ali no corredor. O Alfie falou. Não, pode sentar. Fica à vontade. Eu comecei a cascar. Eu falei. Vixe, as meninas. Você vai me ajudar por aqui? Pra quê? Porque ela quebrou o zinho. Pô. Foi pra conteúdo. Eu ajudo. Mas como é o nome daquela menina lá que veio com a Sam? Eu não sei. Aquela que tava vestida de vermelho aquele dia? Balafine 2. É, mas como é o nome dela? Ela tá vindo hoje de novo, né? Não sei. Acho que tá. Bonitinha ela. Agora o Javi é pra casar. Tô sem fara. Javi. Esse bagulho de fara, esquece. Javi jogador. Pior. Outra ideia. Não, Isa. Você viu eu jogando. Eu jogo bemzinho até, né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho. Joga? Tava descalço ainda. Jogou pra caralho, né? Enfim. Fala aí, nosso Jimmy. Não saiu nenhuma ontem. Não, saiu no cinco. Não, mais duas, ó. Três. Quatro, cinco. Um chapéu. Veio um parceiro de GG aí, mas só deu um chapéu aqui assim, ó. Aí veio o outro só... Toma. Toma cena. Mano, eu deixei o gol passar, mano. Escorredor, né? E aí, o jogador também. Você segura assim, eu dou um peixinho aqui dentro. E vai com a cara no chão. Acho que até saiu o vídeo aí no canal. Eu, o cara... Pra vocês aí que não sabem, nós só estamos tomando coca zero. Porque vem as figurinhas. Tô com as vezes daqui, ó. E nós é zica. Nós já logo pegou o... De Bruin. Meu Deus. Aí você tá falando da amiga da outra lá. Outra. Aquela. A coca que eu tô fechando. A pequenininha lá, a Samy. Amiga da Samy. Mas eu não quero a amiga dela. Você quer a Samy? Lógico. Ah. Porque já vai até sair vídeo no canal que o Barone deixou nós trancados aqui. Dois loucos. Você quer a Samy, né? A outra. Você quer a Samy, né? Deixa ela chegar aqui. Ela tá vindo, tá? Eu já peguei. Brincadeira. Você já... O quê? É brincadeira. É brincadeira? É brincadeira, ó. Eu peguei. Não. Acho que não. Ainda. Ainda não. É um mês, o mínimo. Vou até ficar quieta. Para com isso. Vou até ficar quieta. Eu também, hein. Vou ficar quieta. Eita. Filtou. E o moleque amassou demais. Você também tá nessa? Tô. E o Harry. E o Alvo. Você vai ter que escrever. E aí, Chavoso? Chavoso vai ficar porco tempo aqui no barraco. É. Tá acabando os dias. Também. Ó, triste, né, mano? Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo, Chavoso. Vai voltar quando, Chavoso? Ou em janeiro ou fevereiro? Já voltou? Já voltou. A veneção já acabou. Tá doida? Ah, não. Você vai voltar ainda, casa. Não, não acabou ainda não. A veneção, cara. A veneção. A veneção. A veneção vai acabar depois. Novembro hoje, né? Tinha primeiro de novembro. É novembro hoje? Um ano acabar. Um ano de mais. Passou muito rápido depois de janeiro. Depois a gente vai ver. É demais. Chegou hoje. Vou ouvir assim, ó. Agora tá em novembro. Um mês que vem ele já é nação. Não me parece. Na praia, você? O que que tem? Fala amanhã. Dá pra praia, pra baixar. Vou voltar de novo pra praia, já? Aham. Confirma. Fala amanhã. O que 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 mano? Fala amanhã. Fala amanhã. Fala amanhã. Fala amanhã. Fala amanhã. Fala amanhã. Eu vou me saindo aqui. Eu vou me saindo aqui. Vocês sujaram a sala. Vocês sujaram aqui em cima. Fala amanhã. O clube da Luluzinha Mano, eu juro que eu fiquei assim, juro Gostei No dia que eu vim, a gente tava na Love, né? Aí minha mãe tinha ido junto pra me levar Minha mãe começou a falar, agora me gostei Gostei Eu fiquei igual ela, assim, ó Tipo, eu não Ó, elas estão falando assim, Isa Mas elas não queriam nem aparecer ali, ó Com vergonha Não, 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 não Colocaram pra meter a cara, pessoal Eu coloquei a cara porque eu sou do ABC Coloquei a cara aqui Por causa das três ali, ó As influências, ó Esquece Tudo aí, ó, com vergonha aí, ó Eu não tô com vergonha Que influência é? Você que tem vergonha? Eu não tô com vergonha, gente É só porque minha mãe gosta de passar uma vergonha Mas deixa eu ver Vocês são irmãs de vocês? Duas? Não, mas é amiga A minha mãe mora quase do lado do mesmo prédio, entendeu? Ah, entendi Nossa amiga, nossa amiga tá toda favorada Porque nós veio pra cá Quando elas não dão o salve, cadê? Liga aí pra elas Quando elas não dão o salve pra nós Eu não tenho ideia, é assim Quando eu descer, eu sou de Itaiaenca, a Esther Daí nós estamos aqui em São Bernardo Há um ano Aí a Lohana A Gabi quer de São Bernardo, né? Né? A Gabi, ela não conhece ela A Esther Olha pra você que não funciona A minha filha, quando ela teve o sonho, ela falava Mãe, eu quero participar Eu falei Quando você foi, eu vou ficar lá na casa Eu vou ser cozinheira e tal E agora aconteceu de você somar a Lohana Você somou a Lohana, fez um convite pra casa Você veio a missão da minha filha A Lohana foi lá em casa, que as meninas não queria ir Daí a Camille? Daí a Samira Samira? Ah Fizemos uma maquinha lá e vinhemos aqui Estamos aqui hoje pra me apresentar Eu vou te mostrar Eu vou passar a vergonha Eu passava muita vergonha Aí eu mandei mensagem pro meu irmão Eu falei Passava a vergonha, mas deu certo Então, por causa disso, né? Aí eu pergunto pra minha mãe A minha mãe acompanhava as minhas lucras Eu passava 24h48 assistindo Eu não passava ainda Nossa, eu era assim Só assim até hoje Tire que não sei o que Chega, você não cansa Nossa, minha mãe era assim Você não cansa antes desse barraco, pelo amor de Deus? Eu aqui dentro fico assistindo Tanto que meu filho Kalebe, Kalebe, Kalebe É, mãe, você nem sabe onde você tá aí, depois não importa É o que ela falou É o sonho da espera Eu quero ver seu sonho Nossa, o Tubarone vem pra cá hoje Daí a gente tá aí E aí, Barone? Tamo aqui, ó Esperando você Pra ver se é real Tubarone, venha? Não é real Barone, você é real? Não é real Não é real Ela traz um bolo aí pra nós fazer um macarronzinho lá Uma macarronada Ela tá aqui embora hoje Mais um voto Ela vem de verde Amanhã sim A brava da praia, mano Eu vim de verde da praia pra cá Não trouxe roupa nenhuma Só biquíni Aí amanhã eu tô aqui, caralho Graças a Deus Graças a Deus O que? Fala Ai, gente, eu esqueci Gente, eu esqueci do que? É Ah, porque ela trouxe o bolo pro Barone Ela trouxe o bolo pro Barone, ó Ela trouxe o bolo pro Barone É, ela trouxe o bolo pro Barone É, porque eu fiquei com maior vontade do bolo, velho Eu falei, eu chego Poxa, meu Deus Não, ela chegou sacando o bolo pra nós Aí eu achei que era pra gente exigir Vocês tem trigo aí? Vamos fazer um bolo, né? Trigo? Não tem nem leite Não tem nem Caraca, eu vou fazer uma bolo E aí Barone, uma compra aí pra nós aí Fazer um bolo Tia Blazer, tia Blazer paga Tia Blazer paga Love Bot Love Bot Nossa, é verdade Love Bot, esqueça Quem é aqueles ali? Chegou mais gente? Olha ali Oi Oi Nossa, eu vi vocês em vídeo Vi você De você eu já vi principalmente Oi Oi Vocês viu O que que é isso? É ae Eu vi Sei nem o que eu tô falando mais, gente Tava em outro assunto Eles já apareceram no canal, gente No dia da festa, não foi? Foi Dia da festa É tudo parceiro De novo Com o parceiro Mudinho Ô Mudinho Cadê sua irmã? Hã? Sua irmã Ah, minha irmã tá lá Ah Não, não Dóia Acompanha ainda Acompanha ainda Acompanha Pedida Cascão Olha o fê preto dela Olha as meninas Gostou de quem? Ai Essa aqui Essa aqui já é atacante Essa aqui já é 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 Já tá atacando Apresenta você A parceira Já falei pra ela É, já se cumprimentou Não, mãe Agora tá conhecendo Você é presente Não, mas eu tenho 13 anos Eu acho que eu sou ela Eu tenho 17 Sou de você Gostou dele Gostou Bateu a química Bateu E vocês gostaram de quem? Ah, eu acabei de chegar Tá todo mundo Tá aqui na frente? Não As meninas Foi pra Love Ah, então E tem gente chegando ainda Tem gente chegando Tem que chegar como já? Fica aí porcando A Bita aí sim Fica aí porcando Nossa, você é o gatinho Ó Olha lá Tá só o gatinho É Gente Aquela ali, ó Ela também é bonitinha, né? Gostou? Ah, mas tá com a aliança no dedo Pra ser brisa Não, é solitária É? É solitária Vamos saber Ixi Não dá pra puxar corteza? Oi? Não dá? Tchau Não dá não? Tchau Corteza Mostra aí Mostra aí Mostra aí Mostra aí Mostra aí Dá Só lhe dar esse sorrisinho Ixi Aqui, ó Tira a vocaliza Ah, Jesus Quero também ter Barone Love Pack Opo Olha quem chegou Tomando de assalto Filminóis Não dá pra puxar corteza?